salve família estamos iniciando mais um episódio do quadro reflexões eterno aprendiz dia a dia com expulsion inscreva-se no canal para acompanhar todos os vídeos desta série e todos os outros conteúdos aqui no canal noite do dia 17 de novembro o que racha lenha expõe-se ao perigo eclesiastes capítulo 10 versículo 9 opressores podem conseguir o que querem dos pobres e necessitados com a mesma facilidade com que partem lenha mas deveriam pensar melhor pois se trata de uma atividade perigosa considerando que estilhaços de árvore podem matar lenhadores jesus é perseguido em todo santo que é prejudicado e ele é poderoso para vingar seus amados o sucesso em oprimir o pobre e o necessitado é algo que nos deveria fazer tremer se não houver perigo algum para perseguidores aqui haverá grande perigo na vida futura partir madeira é uma atividade comum do dia a dia e ainda assim tem seus perigos então leitor a perigos ligados ao seu chamado e vida diária dos quais é melhor que você esteja ciente não nos referimos a perigos de enchentes ou terremotos ou de doença e morte repentina mas a perigos de ordem espiritual sua ocupação pode ser tão humilde quanto partir lenha e mesmo assim o demônio pode tentá-lo nisso você pode ser um trabalhador doméstico ou em uma fazenda ou um mecânico e pode ser altamente separado um pecado secreto das tentações a vícios mais repulsivos e mesmo assim algum pecado secreto pode causar dano a você aqueles que ficam em casa e não se misturam com o mundo severo podem ainda estar em perigo exatamente por sua reclusão aquele que pensa estar seguro engana-se pois não há lugar seguro o orgulho pode entrar no coração de um homem pobre a avareza pode reinar no interior de uma cabana a impureza pode aventurar-se na casa mais tranquila e a ira a inveja e a malícia podem insinuar-se na residência mais campestre mesmo ao pronunciar poucas palavras a um servo podemos pecar uma pequena compra em uma loja pode ser o primeiro elo em uma corrente de tentações o simples olhar por uma janela pode ser o início do mal ó Senhor como estamos expostos como nos manteremos seguros guardar nos a nós mesmos é obra difícil demais apenas tu és capaz de nos preservar em um mundo de maldades estende tuas asas sobre nós e como pintinhos seremos cobertos por ti e saberemos que estamos seguros e você até no aprendiz o que tem achado dos novos vídeos aqui no canal gostou desse vídeo vai acompanhar o conteúdo se inscreve no canal curte esse vídeo e compartilha e não esquece de clicar no sininho para ser notificado todas as vezes que tivermos vídeos novos na descrição desse vídeo você também vai encontrar esse e outros livros de Charles Randall e Spurgeon caso deseja adquiri-los até o próximo vídeo tamo junto família e aí 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 e aí